Você que ficou no seu quarto Que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonada por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa E o quê? Animal Eu já refiz meu caminho Por isso estou passando só pra te dizer que tarde demais Eu sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia a ilusão Estou ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonada por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Só vocês Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que tarde demais Só vocês agora Só vocês agora Vamos lá Andar Estou ligando agora só para te avisar 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 Obrigado.